Música Oi gente, tudo bem? Tô um pouco nervoso, tô vendo o quadro aqui E hoje quem vai filmar sou eu, o seu diretor do curta hoje Eu já fui roteirista, mas aí falei com a produtora, convenci ela Eu vou ser diretor também, que eu tô afim mesmo Eu gosto de ser direção, entendeu? Quero mesmo é dirigir, eu sou balconista, mas não é pra sempre não Quero ser diretor que nem o Tarantino Então dá licença que eu vou ter que limpar a lente aí Dar uns últimos retoques Pra gente começar O curta, vamos lá, tá tudo certo Vamos lá, o monitor, o cavi traz o monitor, por favor, obrigado Gente, o boom tá vazando Tira o boom da ui, tira o boom da ui Tá vazando, isso Tá tudo certo, foco Mexendo o foco Aí Ó, tá tudo bem? Estão vendo? Tá ouvindo bem? Deixa eu ver o som Tá Tá tranquilo, maravilha Então vamos lá, vamos começar Luz Câmera Com a dor sou eu, né É daí, ó, o figurino Ação! Essa obra tá foda, né Só o Tarantino pra me salvar Olha isso aqui Olha que maravilha Ah Ah, canja lugueza Olha só Uma obra-prima Bom dia Bom dia, desculpa a obra aí, viu Não, tranquilo Reconhece? Rapaz, que isso? Kill Bill, cara Olha aqui, ó Só pra falar que eu não tô brincando O que é? Que isso? Eu sou monático pelo Quentin Tarantino, cara Você não tá entendendo Hoje faz cinco anos do primeiro dia de filmagem do Kill Bill Eu tô saindo disso, cara Claro, cinco anos Eu gosto muito do Kill Bill Vou, vou, inclusive eu vou tomar um soco Na prateleira, não Senão o pessoal não acaba alugando o Kill Bill Você tá maluco, cara Jack Brown é genial, cara Que isso? É vender pirata? Não é pirata, não Não vendo pirata aqui, não Isso daqui eu trouxe lá dos Estados Unidos Trouxe lá dos Estados Unidos, assim, em primeira mão Você não quer ver, não? Não, não, obrigado Do Tarantino, cara Tarantino é um gênio, cara Eu gosto menos do Kill Bill Os outros filmes do Tarantino, desculpa Você tá maluco, cara Não, pera, pera Você não vai falar mal do Tarantino aqui Eu vou te dar uma aula de Tarantino agora Presta atenção Tarantino começou como balconista, cara Tarantino começou porque nem eu Como balconista, entendeu? Aí ele foi vendo as coisas Ia vendo os filmes Ia vendo, assistindo os filmes Todas as referências dele Foram no trabalho dele como balconista Você viu aquele curta-metragem? Qual curta-metragem? Que o Celto Melo faz? Claro Claro que eu vi Celto Melo com o Seu Jorge Chamou o Tarantino's Mind Isso E qual a história que conta? Não sei o que Conta a história Ué, o Celto Melo Tentando convencer o Seu Jorge Na verdade O Tarantino não fez vários filmes Ele fez um filme grande Porque todos os filmes Têm referência do filme anterior Então é um filme grande Picotado em vários filmes O cara é genial Eu acredito totalmente nessa É por isso mesmo que eu não gosto muito do Tarantino Você tá maluco, cara Como ele só fez um roteiro E sinceramente Eu acho que Não sei Você acha que o negócio se repete? E eu acho que a assessora de imprensa dele É muito boa Porque é muita mídia É muita mídia Mas olha Que maluco, que mídia Eu acho meio fraco Cara, o Tarantino Ele nem veio no Festival do Rio Ele nem veio prestigiar o nosso trabalho Mas eu não vi, cara Nessa peça Esse aqui eu acho meio fraco Eu não vinha na porra do Festival do Rio Que festival do Rio? Eu tenho uma coisa que fazer Sinceramente, cara Peraí, ó O cara era balconista Todas as referências dele Tavam aqui Olha só que coisa genial, cara Você tem ali Tem coisa trash ali Ali você tem a parada de série Das séries e tal Aqui atrás coisa de Kung Fu Aqui, ó Inclusive aqui tem três filmes Aqui, ó Tudo referência do Tarantino Desouro Verde Peraí, ó Peraí Jones Blackwell Jones Olha, Tarantino bebeu de tudo isso Cara Eu sou cinéfilo E sinceramente Eu acho o Tarantino Desculpa Mas eu acho ele Acho um merda Eu acho o Tarantino um merda Você não vai falar mal do Tarantino Aqui perto de mim Você não vai falar que o Tarantino é um merda Você não vai falar que o Tarantino é um merda Porque o Tarantino não é um merda Eu sou louco pelo Tarantino Eu sou cliente Eu posso falar o que eu quiser Pra mim o Tarantino é um merda Que isso? O caralho Você vai falar o que eu quiser Lá para as tuas merdas O que eu vou falar O Tarantino é um merda O que eu vou falar Vai, vai, vai Vai embora Vai embora Vai embora Sinceramente Falar mal do Tarantino Falar mal do Tarantino Pra mim, cara Pô, Tarantino Tarantino começou Balconista Entendeu? Depois ele foi virar diretor O cara é ator Diretor O cara, pô Faz roteiro Entendeu? Inclusive agora O último filme dele Ele também fez direção de fotografia O cara é maravilhoso, cara Eu tô seguindo o espaço dele Comecei com o balconista Agora já tô escrevendo Várias coisas e tal Inclusive esse culto aqui Que a gente tá fazendo aqui Foi escrito por mim Queria deixar claro isso Não vai aparecer nos créditos Como o Tarantino Também não apareceu No Assassino por Natureza Porque ele brigou com o produtor Então eu vou brigar com o produtor Eu faço questão Fazer tudo direitinho Vou brigar com o produtor Entendeu? E é isso aí Não vou aparecer no crédito Entendeu? No meu grande filme Quero ser coente de Tarantino Enfim E é isso aí E é isso aí E é isso aí